Sou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Alô amigos da Vale TV, no Vale Esportivo, boa noite. Mais uma edição do programa hoje, recheado de notícias. Nessa segunda-feira, a gente traz informações da equipe do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Goiás Esportivo está nas oitavas e finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem também o Amistoso do Atlético, que jogou contra a Irlandia e empatou o primeiro Amistoso e o único Atlético que joga nesse meio de semana pelo campeonato goiano da primeira divisão. Vamos trazer notícias do Vila Nova. Duas dúvidas o Vila tem para escalar o time nessa quinta-feira. E é no sistema defensivo. Notícias também da primeira rodada do campeonato goiano da primeira divisão, que começa nessa quarta-feira. E evidentemente, nós vamos trazer mais informações do Flamengo, que suspende o contrato do Guerreiro. Enquanto ele não for julgado na corte maior da FIFA, o Flamengo não vai pagar os salários do Guerreiro. Notícias no Vasco da Gama. Clima tenso no Vasco da Gama, hein? Eurico Miranda acabou perdendo as eleições. Ele continua no cargo até o dia 16, mas o clima tenso tem até polícia nas redondezas do São Januário. Isso e muito mais aqui no Vale Esportivo. Nós teremos a presença do comentarista Capitão Jota e presença do técnico de futebol, Mesaque Magalhães, que vai conversar com a gente. Logo após o intervalo comercial, a gente volta. Fone 3353-2751. Naturalis Manipulação e Homeopatia, Avenida Goiás 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Coppercredi. A melhor parte da vida é compartilhar. Veracruz Agropecuária. Uma empresa do Grupo Otávio Laje. Trabalho e dinamismo no coração do país. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. De volta aqui no Vale Esportivo, comigo hoje, Jota Silva, a companhia do professor Capitão Jota e também do técnico de futebol, Mesaque Magalhães, já teve boa passagem nas categorias de base do Goiás Esporte Clube. O Mesaque hoje está o convidado nosso. Professor, boa noite, prazer em receber o senhor aqui. Boa noite, Jota, boa noite ao Capitão Jota, boa noite a todos os espectadores da TV Vale Brasil. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse programa, que já está começando agora, com uma audiência enorme. Esperamos que esse programa possa continuar por longos tempos e cada vez mais crescendo mais dentro do cenário do Brasil. É, agora sim, o professor Jota vem com a gente para dar sua boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Jota, boa noite, Mesaque, uma boa noite especial para todos os ouvintes. É, campeonato carioca começa amanhã, o Goianão muito quente, vamos falar, tudo sobre futebol. Copia está aí, o Santos já está ganhando a tarde para a Nessa 1 a 0, aqui um pouquinho, tudo sobre futebol. Tá certo, então, nossos convidados. E agora, o primeiro assunto do dia, da noite, é o campeonato goiano, né? Essa produção, vou colocar na tela o campeonato. O campeonato goiano, peço, deixo na tela, por favor, a tabela do campeonato goiano para a gente passar a Paracidense e Goiás Sport Club joga nessa quarta-feira. Nós teremos também o Grêmio Anápolis jogando contra a Napolina, o Ituriara e Atlético, Vila Nova pegando o Iporá e o Anápolis joga contra o Rio Verde. Professor Jota, essa primeira rodada, o que você pode falar desse jogo, a Paracidense e Goiás, quem que é o favorito? Olha, por se tratar de um clássico, na minha opinião é um clássico, a Paracidense vem treinando já há mais de 40 dias, tem um time muito forte, tem um artilheiro da competição, o Manato, apesar que duas partidas que o Aparecidense fez no Manato com o banco, mas tem um time muito forte. Mas o Goiás também está treinando há menos tempo do que o Aparecidense, tem um time forte. Na minha opinião, pelo que eu vejo, esse jogo aí vai ser um jogo muito disputado, mas o Goiás é o favorito. E, Mesaque, Goiás e a Paracidense, a Paracidense e o Goiás, acho que esse é o jogo da rodada, na sua opinião? Esse é o jogo da rodada, Jota, mas só porque é um jogo bastante disputado entre a Paracidense e o Goiás, mas o Goiás leva um favoritismo muito grande sobre isso aí, porque o Goiás é um time grande no cenário, a Paracidense está crescendo, está fazendo boas campanhas no campeonato do Goiás, mas para mim o Goiás, nesse jogo aí, ele vence. Bom, vencendo a tabela, o segundo jogo, que vai acontecer nessa quarta-feira, a gente tem a tabela para a gente, para a boa produção aí, para a gente ver qual será o pronúncio. Beleza, Grêmio, Anápolis e Anapolina. Mesaque, Grêmio, Anápolis e Anapolina, na sua opinião, quem vence? Ah, vai ser o clássico de Anápolis, né? Anápolis e Anapolina, eu acho que a Anapolina ganha esse jogo. Para você, professor Jota. Um jogo interessante, o público de Anápolis deve comparecer em massa, agora um jogo, Jota, dizem que os dois times estão sem bala, sem din-din no bolso, mas é um jogo onde a torcida vai comparecer em massa, para mim esse jogo aí vai dar empate. Já o terceiro jogo da quarta-feira, nós temos na tabela o terceiro jogo da quarta-feira, aqui na produção, na tela, tem Itubiara e Atlético. Itubiara e Atlético vão jogar no estádio JK na quarta-feira. O jogo duro, hein? O Atlético fora de casa e o Itubiara sempre dá trabalho. Verdade, Itubiara sempre em casa com a coisa torcida, primeiro jogo, vem se movimentando há mais tempo do que o Atlético. O Atlético, pelo jogo em si, pela temporada e pelo apoio do torcedor, Itubiara vai ganhar esse jogo do Atlético. Na sua opinião, Mésar, jogo difícil, hein? Jogo difícil para o Atlético em Itubiara, mas o Atlético é, igual eu falei, o Atlético perdeu só alguns jogadores, só no campeonato goiano, e vem forte, você pode ter certeza, já teve e contratou peça de reposição e o Atlético goianiense, para mim, ganha esse jogo lá em Itubiara. Você está no Vale Esportivo, já na quinta-feira, para fechar a rodada, nós teremos dois jogos, Vila Nova e Porá, Anápolis e Rio Verde. Começando pelo Vila Nova e Porá. Professor, vai ter dificuldade, hein? Vai ter muita dificuldade, porque pegar o Vila Nova, logo na estreia, o Iporá, mas o professor Alberto Goiano vem sempre surpreendendo, quem sabe ele pode surpreender na estreia e vencer ou empatar com o Vila Nova. É difícil, mas não é impossível. Então, na sua opinião, jogo duro para o Everton Goiano, contra o Iporá, contra a equipe do Vila, professor Jorge? Jogo duro isso, mas nós conhecemos o Everton muito bem, ele joga muito fechadinho, duas linhas de quatro, com um atacante lá na frente, joga fechadinho. É duro, mas, na minha opinião, joga em casa, Vila Nova, tem mais time, Vila Nova é o favorito. E para a sua rodada, essa primeira rodada, o último jogo da quinta-feira, Anápolis e Rio Verde. Na minha opinião, o Anápolis vai vencer. Rio Verde está na mesma situação, Mésar, que em relação à passada. É um time que não tem dinheiro nessa competição, um time realmente que vai com a cara e coragem. Vai, Rio Verde, né? Com certeza o Anápolis ganha jogo e se o Rio Verde, o ano passado, escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, se não tiver dinheiro, não tem como o time disputar. Rio Verde, então, perde com o Anápolis. Aqui no Vale Esportivo, Rio Verde, perto, professor? Logo de cara, já vai perder? Olha, futebol profissional, você tem que fazer com o Didi. Se você não tiver o dinheiro, não adianta, porque jogadores, ele vai pelo dinheiro. Então, tem que correr atrás, vai à primeira rodada, joga fora de casa. O apoio do torcedor do Anápolis vai para cima com tudo, o Anápolis é o favorito. Daqui a pouco, a gente volta para trazer as notícias dos clubes de Goiás. Nós vamos falar do amistoso do Atlético. Atlético jogou no centro de treinamento e empatou com o Berlândia. E ele usou basicamente dois clubes, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Após o intervalo, os melhores momentos. E análise também os comentários desse jogo Atlético 1, o Berlândia também. Planos de assistência familiar e empresarial. Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridia. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis. Manipulação e homeopatia. Avenida Goiás 330A. No centro. Fone 3353-3066. Cicobi Coppercred. A melhor parte da vida é compartilhar. Veracruz Agropecuária. Uma empresa do Grupo Otávio Laje. Trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar Orgânico Itajá. Ecológico de coração. Organização Divina Luz. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Beleza, de volta no Vale Esportivo. Obrigado pela audiência. Você no facebook.com.br Vale TV Brasil. Também no nosso canal. Vale TV Brasil.com.br Vamos falar agora do Atlético. O Atlético fez amistoso nesse final de semana contra um time mineiro, o Berlândia, que vai disputar o campeonato da primeira divisão e ficou no empate. E o técnico do Atlético, João Paulo, gostou do rendimento. O Adson Batista também falou em relação a esse jogo. Vamos à matéria do Atlético em parceria com a PUC TV. E no jogo treino contra o Berlândia, o novo também era o esquema tático, com apenas um atacante, Helder Santana. Mas faltou combinar com o Berlândia. E Vanderson, lembra dele, ex-Vila Nova, finalizou para marcar o primeiro gol da partida. Logo em seguida, o Dragão empatou. Cobrança de escanteio. E Bruno Costa, zagueiro do Berlândia, fez gol contra o empate do Atlético. Para o segundo tempo, João Paulo Sanches trocou todo o time. E a partida terminou. Um para o Atlético, um para o Berlândia. Resultado em jogo treino como esse é o que menos interessa. Mas o homem do futebol, Rubro Negro, deu a sua opinião sobre o que viu nesse primeiro teste do novo time do Atlético. Nosso time está longe do que a gente espera, né? Futebol é cobrança, é normal isso. Mas, depois que trocou o segundo time também, muita gente muito abaixo, né? Mas é assim mesmo. Começo de temporada, sempre é esse mesmo filme. A gente espera pouco tempo para treinar, né? Isso não é discurso, é realidade. E no jogo treino... Está aí o empate do Atlético. Um para o Atlético, o Berlândia saiu na frente. Aí o zagueirão do Berlândia foi lá e meteu de cabeça contra. Professor Jota, capitão. Esse jogo, o que serve? No início da temporada, o Atlético só fez um jogo e acabou empatando em um a um. O Watson Batista disse que esse jogo não vale nada. O importante é o Atlético começar a se acertar dentro do campeonato de Goiânia. Olha, não vale nada pontos, mas para o jogador vale alguma coisa. Treinamento, fazer mais conjunto, jogar mais unido. Mas os jogadores ainda estão na temporada, a perna presa, vai se soltando. Mas vale para algum entendimento, aquele bola parada, para o lado esquerdo, quem bate, quem bate, escanteio. Agora eu quero dar mérito aqui, Jota. Esse treinador, João Paulo Batista, treinador muito bom, conhecedor, apesar de ser um cara novo. Mas conhece muito esse treinador, vai longe do time do Atlético. Conhece muito de bola. Está aí o professor, capitão Jota, técnico do Sub-18 do Goianês Esporte Clube. Mezac, já foi técnico também nas categorias de base do Goianês Esporte Clube, evidentemente Mezac. Para esse jogo, um a um, jogo 3, no CT, estava o Atlético, inclusive com a grama renovada, com a grama de Copa do Mundo. O Atlético investindo também, evidentemente, no CT de treinamento, dando condições para o jogador. E esse empate, o Atlético, a tendência é crescer, é melhorar no campeonato, já que ele montou um time completamente renovado em relação ao último campeonato dele, que ele disputou o brasileiro? É importante essas amistosas, porque os jogadores vão saltando um pouco daquela pré-temporada de início, onde vem uma sobrecarga muito forte na parte física. Então, é importante essas amistosas, eu acho que nem tanto pelo resultado, mas sim para o jogador em si, desenvolvendo já a sua musculatura, porque quando começa o campeonato, o jogador está todo em ritmo bom de competição. Mas é amistoso, faz trocas de jogadores, o treinador está observando. Inclusive, fez duas, foi um time no início, no primeiro tempo, e outro time no segundo. E, com certeza, isso aí é muito importante. Resultado, igual o Atos falou, que não é importante, mas para o treinador, com certeza, é importante. Aqui na vale-tv-brasil.com.br, você está sintonizado também no facebook.com.br, vale-tv-brasil. Obrigado pela audiência. Professor, quem está ouvindo você, nesse momento, quem está assistindo a gente? Olha, meu filho lá em casa, o Caio, que é formado em jornalismo, conhece muito. Então, aproveitar, mandar um abraço para o Caio, para a Madalena, para o Mateus, para toda a família, e mandar também, que eu coloquei hoje no grupo do zap, lá no Rio Grande do Norte, a gente tem um grupo da família Santos, mandar um beijão para toda a família lá, minha família, e a cidade de Goianeta. Exato, você é inteligente, né? Professor, hoje, obrigado, viu? Você me deu um presentinho, hoje está bem na fita, não dá uma cerveza. Para mim, me dá para isso, né? É, obrigado, o presidente senhor com uma bela camisa. E o Mezaco também está com a camisa, pode fazer o merchandising senhor aí, Mezaco. É, aqui está com a camisa aqui da Lula Baipitanga, na loja nossa aqui em Moza Irlândia, e outra em Goianésia. Agora, eu queria mandar um abraço, Jota, em especial a todos os amigos meus lá de Moza Irlândia, mandar um abraço especial para o prefeito de Moza Irlândia, Adalberto da Pax, que está fazendo uma excelente administração lá. Tá certo, daqui a pouco a gente volta no vale-tv-brasil.com.br, porque o papo vai ser Vila Nova, o Tigrão que estreia nesse campeonato na quinta-feira. Tem dúvidas no sistema defensivo, no gol e na zaga. Inclusive, o Brunão, naquele jogo, ele andou falhando aqui em Goianésia. Quando o Goianésia enfiou 5x1 no Vila, depois falhou no jogo da Copa do Brasil, ele pode ser o titular na quinta-feira no jogo do Vila Nova contra a equipe do Pará. É pá e bola, a gente volta. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Planos de Assistência Familiar e Empresarial Energiza Materiais Elétricos Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia Fone 3353 4430 Condomínio Meridia Conquiste o melhor da vida Fone 3353 2751 Naturalis Manipulação e Homeopatia Avenida Goiás 330A No centro Fone 3353 3066 Cicobi Coppercred A melhor parte da vida é compartilhar Veracruz Agropecuária Uma empresa do Grupo Otávio Lage Trabalho e dinamismo no coração do país Açúcar Orgânico Itajá Ecológico de coração Organização É beleza, de volta na valetvbrasil.com.br Você que está sintonizado também no facebook.com Barra Vale Agora vamos para a notícia do Vila Nova O Vila que tem o jogo que tem feito E o técnico tem dois O Vila Nova ainda não está definido para estranhar do Goianão Quinta-feira contra o Iporá Duas disputas no sistema defensivo Além dos goleiros Gabriel e Matheus Kaiser Também brigam pela titularidade Na zaga Brunão e Heitor Por enquanto o Prata da casa está sendo mais testado Na minha opinião o treinador está em dúvida Pelo fato ele começou já com o Heitor Com o Diareto Assim como está agora o Diareto e eu Eu acho que pode estar desenhando isso na cabeça dele Mas isso eu vou deixar ele decidir Vou só trabalhar Se Deus quiser eu vou ter essa oportunidade e vou agarrar ela Brunão está mais maduro E se fortaleceu depois de um momento delicado na carreira Amadureci na falha que eu tive na Copa do Brasil Onde eu pensei Porque os grandes jogadores erram Assim como eu estava começando Então eu tinha que levantar a cabeça e seguir firme Foi onde eu amadureci E hoje eu estou mais forte para seguir minha carreira O zagueiro não ficou em cima do muro Quando questionado sobre os favoritos do Goianão Sim, o Vila no campeonato do Goiânio Sempre é o favorito Assim como o Goiás e o Atlético São três times de grande, massa E vamos entrar para fazer um bom campeonato E se Deus quiser ser campeão E com a eliminação na Copa São Paulo de Uniores Mais jogadores da base serão aproveitados A base do Vila já vem sendo aproveitada Desde que eu estou à frente do departamento de futebol A base do Vila já vem sendo aproveitada E mais uma vez as oportunidades vão ser dadas Como eu disse na coletiva do dia primeiro As oportunidades são dadas a quem se capacita para tê-las no dia a dia Independentemente se é uma contratação Se é uma renovação Se é um atleta de longo prazo Ou se é um garoto da base Vila Nova aqui Nesta quinta-feira Contra a equipe do Iporá No estádio Olímpico No estádio Olímpico Em relação a esse jogo, Mesaque Jogo duro Com o Atlético Goiânico Brunão volta Jogo duro Jogo duro, né Jota? Mas o Vila Nova é Vila Nova Quem sabe o Évora surpreende Difícil demais Mas o Brunão aí Falhou na Copa do Brasil Veio falhando no campeonato goiano do ano passado Contra o Goianésio ele entregou dois gols Entregou contra o Goianésio Mas é já passado Está mais experiente Agora está mais jogado Com certeza É um grande zagueiro Está faltando Aquela confiança Que eu acho que esse ano Ele vai ter confiança O treinador vai dar moral para ele E ele vai conseguir fazer um bom campeonato goiano E o Brunão, professor? Dá conta do jogo Que está mais experiente Que é ele é bom zagueiro Ele é uma das grandes promessas Da equipe do Vila Você acha que agora vai Ele tem a condição De ficar mais tranquilo De jogar? Olha Jota Conheça jogadores De categoria de base Do sub 20 Do sub O sub 18 É um jogador que Sabe jogar Um jogador que tem muita tranquilidade Para jogar Agora falhou Acontece Jogadores Logo no início Da sua temporada Falam Quando é novo Faz Mas Comezado Recebeu mais experiência Vai mais firme Mas é um cara de confiança Na zaga Do time do treinador Vila Nova perdeu Alguns jogadores Perdeu Mas Esse jogo Contra o Rio Verde 15 minutos Primeira rodada Um estudando o outro Nós sabemos Que o Évito Joga muito atrás Com duas linhas de quatro Então Eu acho que Esse jogo Logo no início Vai ser muito duro Mas o Vila Nova é favorito Daqui a pouco A gente volta Após o intervalo Trazendo notícias Do Goiás Esporte Clube Na Copa São Paulo Goiás está classificado Eliminou o Grêmio E também notícias Do time Que vai disputar O campeonato goiano Apresentação Oficialmente Do atacante Maranhão A nossa história Começou com pessoas Que sonhavam Gerar renda E desenvolvimento Para a Goianésia Com trabalho E inovação Crescemos E levamos o nome Da cidade Para o Brasil E o mundo Hoje Somos referência Em produção sustentável Produzimos açúcar De qualidade Combustível limpo E energia renovável São duas unidades De produção Que geram empregos E renda Para o município Valorizamos as pessoas E contribuímos Com o desenvolvimento Da comunidade Temos orgulho De pertencer A essa terra E trabalhamos Para tornar O mundo Um lugar melhor Jales Machado Energia para a vida Divina Luz Planos de assistência Familiar E empresarial Energiza Materiais Elétricos Avenida Brasil Esquina com a 31 Em Goianésia Fone 3353 4430 Condomínio Meridia Conquiste O melhor da vida Fone 3353 2751 Naturalis Manipulação E homeopatia Avenida Goiás 330A No centro Fone 3353 3066 Cicobi Coppercred A melhor parte Da vida É compartilhar Veracruz Agropecuária Uma empresa Do grupo Otávio Laje Trabalho E dinamismo No coração Do país Açúcar Orgânico Itajá Ecológico De coração De volta aqui na ValeTVBrasil.com.br Também no facebook.com.br ValeTVBrasil Vamos falar agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior O Goiás está nas oitavas de finais Ganhou do Grêmio Porto Alegrense Na Copa São Paulo de Futebol Júnior Aqui na tela da ValeTV No primeiro tempo foi equilibrado Guilherme Borges teve essa chance O goleiro Enzo do Goiás fez a defesa Depois foi Darlan que chutou bem pertinho Rafael teve essa chance para o Verdão e mandou para fora E depois cruzou para Otacildo Que também mandou pela linha de fundo No segundo tempo só deu Goiás Tales mandou com perigo A cobrança de escanteio também assustou a defesa do Grêmio Grande jogada de Vinícius Tales mandou para fora Depois o merecimento Lançamento E Vinícius completou para o gol Goiás 1 a 0 no Grêmio E o Vinícius por pouco não fez o segundo gol Terminou o Goiás 1 Grêmio 0 Está aí de volta aqui Olha a estrela do Augusto Mezaco Brilhou hein? Ele tirou o principal jogador do Goiás ontem Colocou reserva e ele foi lá e fez o gol Isso aí é o dedo do treinador Porque o jogador que é titular não está conseguindo jogar bem Ele tirou e colocou o outro e conseguiu fazer o gol Agora o Augusto está fazendo um excelente Copa São Paulo Juntamente com a sua comissão Pode ter certeza que o Goiás está surpreendendo e vai surpreender muita gente O Goiás tem o time forte para disputar o título igual foi da outra vez com o Santos Professor Jota é contra a Portuguesa A Portuguesa é um time que sempre chega Revelou grandes jogadores Principal dentro dele Com aquela caça de bola Era para ser titular na Copa do Mundo Aí teve aquele acidente Ele foi prematuramente para o céu Mas a Portuguesa tem que abrir o olho com ela Vem fazendo um bom trabalho Inclusive o Emerson Leão é o técnico todo Coordenador de futebol que está lá hoje O Emerson Leão É verdade Mas nós tratamos do Goiás Que derrubou um grande O grande e o Grêmio Então vai com moral O time é organizado Tem um time que joga fechadinho Sai no contra-ataque muito rápido Esse Vinícius que fez o gol é um bom jogador Então o Goiás está de parabéns O Goiás ganha a Portuguesa Agora falando do campeonato goiano O Goiás Esporte Clube faz estreia Jogando fora de casa Contra a parecidense Maranhão Apresentado ao Goiás de forma oficial Jogador que veio do Fluminense E ele está na tela com a gente Mais um reforço apresentado pelo Goiás esta semana Atacante Maranhão Chegou do Fluminense bem prestigiado Vai jogar pelo lado esquerdo Uma reivindicação antiga do técnico Hélio dos Anjos No começo da minha carreira no Bahia Quando eu subi da base Eu joguei lateral algumas vezes Com o Joel Santana E eu tenho um pouco de noção ali na lateral Porque eu já vi jogando um pouquinho no Bahia No Atlético Paranaense também Eu joguei um pouco com o Mancini Mas minha briga mesmo vai ser no ataque Eu vim ali para poder ajudar no ataque Minha característica é sempre dentro E eu me sinto bem no ataque Maranhão quer esquecer a temporada passada Quando foi pouco aproveitado 2017 não foi um ano bom E no Fluminense quando eu cheguei em 2016 Eu tive até uma sequência de 3, 4 jogos Eu achei que eu fui bem Mas não sei o que aconteceu Porque as vezes o time é igual ao Fluminense As vezes acontecem algumas coisas que a gente não entende E no Goiás Eu espero ter essa sequência Que eu não tive no Fluminense Maranhão é jogador para o Fluminense Ou é jogador para o Goiás Esporte Clube Aqui no Goiás ele vai arrebentar Maranhão eu nunca gostei de futebol dele não Vou ser sincero Maranhão lá no Fluminense Não conseguiu jogar no Fluminense Com um time limitado igual o Fluminense Quantos jogos ele fez no Campeonato Brasileiro? No Minas ele não fez nem 10 E se ele fez 5 de titular foi muito Eu não sei não É jogador de lado Jogador de lado Mas vai jogar no lugar do Carlos Eduardo? Parece que é em São Paulo Não, então Só se sair para o Maranhão jogar O Michael vinha jogando Mas ele vinha porque quando o outro não jogava Ou se não revezava Jogava contra o atacante Fazia dois de beirado e um centralizado Mas eu não gosto muito de futebol do Maranhão não Pode ser que ele dá certo no Goiás Professor, o senhor gosta do Maranhão? O Maranhão parece que está meio contra ele Não sei o que aconteceu Maranhão é jogador para o Goiás Mas é o Fluminense ou está no lugar bom agora? Olha, ele teve algumas oportunidades com o Joel O treinador do Fluminense Sobe a logo Só que é um jogador esquerdo E joga pelo lado direito Ele come a bola para o lado esquerdo E bate para a esquerda Um jogador que pode dar certo no Goiás Primeira divisão é difícil de jogar Mas é um garoto novo, futuro membro Deve ter futuro no time do Goiás Agora, o Benzaco está colgando muito Menino, nem deixou para jogar? Não, não é que eu estou colgando É porque esse jogador aí Não jogou, foi só no Fluminense Esse Maranhão aí, ele é rodado Esse Maranhão já passou para a Ponte Preta Passou em várias equipes E ele não conseguiu firmar em nenhuma equipe Por isso que pode ser que no Goiás Ele consiga fazer o futebol dele Possa aparecer Aqui na ValeTV Brasil Com.br Obrigado a você na audiência Aqui na audiência O grupo dos boleiros Alô, gordinho aí de Juscelândia O gorro de ola Técnico do Juscelândia A gente Aquele abraço para você Abraço para o pessoal aí Que está Gustavo também Sempre está acompanhando a gente Na ValeTV Brasil Com.br Daqui a pouco Nós vamos falar de polêmica No Rio de Janeiro Duas polêmicas De dois times grandes Flamengo Cancela pagamento de Guerreiro Ó, Guerreiro Se não jogar, meu amigo Ó Vai cortar o dinheirinho Ó, o dinheiro de Guerreiro Vai embora E também Na equipe Do Vasco da Gama Casa de Polícia Já tem Para o Polícia No final de semana lá Em São Januário Agora o Euriquim foi Criticar o jogador Edmundo O Edmundo já Desceu a lenha No Eurico Miranda Na quarta-feira No final de semana também Será que vai ter briga Lá em São Januário? Daqui a pouco Vai no tapa, viu Menac? Vai em São Januário, viu? Mas daqui a pouco A gente volta Com esses dois assuntos Na ValeTV Brasil No programa Vale Esportivo Organização Divina Luz Planos de Assistência Familiar E Empresarial Energiza Materiais Elétricos Avenida Brasil Esquina com a 31 Em Goianésia Fone 3353 4430 Condomínio Meridia Conquiste o melhor da vida Fone 3353 2751 Naturalis Manipulação E Homeopatia Avenida Goiás 330A No centro Fone 3353 3066 Cicobi Coppercredi A melhor parte da vida É compartilhar Veracruz Agropecuária Uma empresa Do grupo Otávio Laje Trabalho E dinamismo No coração Do país Açúcar Orgânico Itajá Ecológico De coração A nossa história Começou com pessoas Que sonhavam Gerar renda E desenvolvimento Para a Goianésia Com trabalho E inovação Crescemos E levamos o nome da cidade Para o Brasil E o mundo Hoje Somos referência Em produção sustentável Produzimos açúcar De qualidade Combustível limpo E energia renovável São duas unidades De produção Que geram empregos E renda Para o município Valorizamos as pessoas E contribuímos Com o desenvolvimento Da comunidade Temos orgulho De pertencer A essa terra E trabalhamos Para tornar o mundo Um lugar melhor Jales Machado Energia para a vida De volta aqui na Vale TV Brasil Do com.br Você está ligado No Vale Esportivo Obrigado Rapaz No bastidor aqui O mesagre já tem que cortar Também o salário Do guerreiro Mesagre Você está com a liga solta Professor Daqui a pouco A gente vai trazer Essa matéria Professor Jota Já acha Que o guerreiro Deve receber aquilo Não tem culpa Essa discussão Vai ser boa Vamos à matéria Então do Flamengo O Flamengo Suspende o pagamento Do guerreiro Enquanto ele não Acabar com a punição Lá na FIFA Nós vamos ter Um novo julgamento Mas enquanto isso Ó De erro Para o guerreiro Neca Vamos à matéria Do Flamengo Paolo Guerreiro Não recebe Do Flamengo Enquanto valer A decisão Da FIFA Fora dos gramados Porque foi pego No exame antidoping O Flamengo Suspendeu o contrato Do jogador Até que Guerreiro Volte a atuar A lei Pelé Diz que a entidade De prática desportiva Poderá suspender O contrato especial De trabalho Desportivo Do atleta profissional Ficando dispensada Do pagamento Da remuneração Nesse período Quando o atleta For impedido De atuar Guerreiro ainda Tenta a anulação Da pena Que foi reduzida De um ano Para seis meses Enquanto isso O Flamengo Busca Wagner Love Que está no Futebol turco Guerreiro Fica sem receber Ou o guerreiro Tem que receber Wagner Love Está na área Acertou Só que tem problema Lá com o clube Da Turquia Que não quer liberar O jogador Professor Se o defeito O guerreiro tem que receber Ele tem culpa No cartório O que você pode falar Eu vejo dessa maneira Se o cara Está trabalhando Ele tem direito De receber Agora se ele Não está trabalhando Não tem direito Não Será que ele está trabalhando Está treinando Está treinando Então não tem direito De receber O cara não vai trabalhar Sem receber Ninguém é Dessa maneira Não dá certo não É minha opinião Professor Mezac O homem tem que receber Ou tem que cortar O salagone mesmo Na minha opinião Tem que cortar Porque o guerreiro é o seguinte Tem muito tempo Que ele vem no Flamengo E até hoje Ele não deu retorno Para o Flamengo Qual o título Que o Flamengo ganhou Que o guerreiro jogando Campeonato Carioca Não, mas Carioca Não conta não Quero ver se ganhou Brasileiro Libertadores Mundial Sul-Americana Sul-Americana Libertadores Não conseguiu ganhar Eu acho que tem que cortar Porque o guerreiro é o seguinte Ganha muito dinheiro E pouca bola Wagner Love Chegando Está acertado Capitão Jota É bom reforço Só que está tendo Uma dificuldade Para o clube Lá da Turquia Liberá-lo Para o Flamengo Olha, o Wagner Love Nós sabemos A correria que ele faz Lindo no ataque É um bom jogador Muita velocidade E ele Ele está muito bem Lá na Turquia Ele é o artilheiro Do time É um jogador Diferenciado E outra coisa Ele é flamenguista Ele torce pelo Flamengo Então é uma boa contratação Guerreiro E Wagner Love Dá certo Não dá certo Você não libera o Guerreiro E fica em trás O Wagner Love Para você Guerreiro ou Wagner? Wagner Love Sem dúvida O Guerreiro É um jogador Que é um atacante Que dificilmente Depois que ele saiu Do Corinthians Ele não encontrou Mais o futebol Daqui a pouco Após o intervalo A gente vem Com o Vasco da Gama Crise em São Januário Não acaba nunca Essa crise em São Januário É brincadeira A nossa história Começou com pessoas Que sonhavam Gerar renda E desenvolvimento Para a Goianésia Com trabalho E inovação Crescemos E levamos o nome Da cidade Para o Brasil E o mundo Hoje Somos referência Em produção sustentável Produzimos açúcar De qualidade Combustível limpo E energia renovável São duas unidades De produção Que geram empregos E renda Para o município Valorizamos as pessoas E contribuímos Com o desenvolvimento Da comunidade Temos orgulho De pertencer A essa terra E trabalhamos Para tornar o mundo Um lugar melhor Jales Machado Energia para a vida Organização Divina Luz Planos de assistência Familiar E empresarial Energiza Materiais Elétricos Avenida Brasil Esquina com a 31 Em Goianésia Fone 3353 4430 Condomínio Meridia Conquiste o melhor da vida Fone 3353 2751 Naturalis Manipulação E homeopatia Avenida Goiás 330A No centro Fone 3353 3066 Cicobi Copercred A melhor parte da vida É compartilhar Veracruz Agropecuária Uma empresa do Grupo Otávio Laje Trabalho e dinamismo No coração do país Açúcar orgânico Itajá Ecológico de coração Eu ligado em você Você ligado comigo Na valetvbrasil.com.br No facebook.com Barra Vale TV Brasil Obrigado pela audiência Aqui no Vale Esportivo Vamos trazer matéria agora Do Vasco da Gama A situação complicada No Vasco Eurico Miranda Cada vez mais longe Da presidência do Vasco O filho dele Eruquim Bateu no Edmundo E agora A notícia Do Vasco da Gama Na Vale Esportivo A situação é tensa Para Eurico Miranda O clima político Não é dos melhores E alguns torcedores Protestaram Contra o atual presidente Grupo a favor de Júlio Brante Cobrou a saída de Eurico Segurando uma faixa grande Que dizia Fora Eurico Com a última decisão Da justiça Que anulou a urna De número 7 A chapa Sempre Vasco Livre Vence a eleição Assim Júlio Brante Assumiria o cargo Mas pelo estatuto Uma reunião Do conselho Deve ser feita Para nomear o presidente A justiça Deu alguns dias Para Eurico Miranda Continuar no cargo Por mais uma semana À frente do clube Eurico Brandão Filho de Eurico Concedeu entrevista Coletiva E não deixou barato O vice-presidente Euriquinho Soltou o verbo Sobre o futuro do Vasco Dá nojo A política do Vasco Prejudica o futebol do Vasco Prejudica o Vasco A cultura do ódio Que se perpetua no Vasco Vai destruir o Vasco Quem vai ser o presidente do Vasco Vai ser o Edmundo O Edmundo O Edmundo é o presidente do Vasco Eleito Ele é um cara Que não tem caráter O Edmundo O histórico dele diz Eurico comentou ainda A saída de alguns jogadores Do Cruz Maltino A única saída aí Que a gente não tinha Uma previsão De possibilidade Era a do Madison Que surgiu a possibilidade E a gente achou interessante Fazer e conseguimos Repor rapidamente Com o Rafael As outras Já eram saídas Que desde Final de novembro Início de dezembro A gente já tinha A expectativa De que podiam acontecer Rapaz A situação Lá em São Januário Meio de semana Ter polícia Já levaram também Em relação A material esportivo O Edmundo O Edmundo Miranda Deu material esportivo Levaram lá A parede da academia Do Capes Do Vasco da Gama E outra coisa Professor Capitão Jota E o Henrique Miranda Da vida dele Está curto no Vasco Pelo que a gente Está vendo Nos bastidores Eu vejo O Vasco É muito grande Tem que ter um presidente Que goste do Vasco O Henrique Miranda Não gosta do Vasco Pela situação Que ele está fazendo Todo mundo está vendo O sedor do Vasco Está vendo Tirou material Que é do Vasco Do próprio Vasco A televisão filmou Material como De educação física Não pode existir isso Então Tem que ter um presidente Que goste do Vasco O Vasco O Henrique Miranda Na minha opinião Ele não gosta do Vasco Não Ele gosta dele Ele gosta dele Ele gosta de Didi E aí A confusão Lá no Rio de Janeiro Rapaz Rapaz O Henrique Miranda A revelação Saindo do Vasco Saindo do Vasco Na última hora Nos últimos dias Do Eurico Bagunça geral Esse Vasco É uma bagunça Eurico Fazendo essa bagunça Toda E teve uma eleição Me parece Compraram o voto Lá A Unha 7 735 votos E 40 e poucos votos Para o Júlio Aí para você ver Então o Eurico Já tem que sair Tem tempo Já do Vasco Eu acho que É aquilo que eles falam Eurico É o câncer do Vasco O Vasco Só vai melhorar Depois que o Eurico Sair E o Vasco Me parece Que os salários Atrasados Jogadores Salários de novembro Dezembro Atrasados Então tem muita coisa Que está ocasionando Então o Eurico Tem que sair Não pode fazer Igual o Roberto Dinamito também Que entrou Que foi ex-jogador Do Vasco Entrou e teve Uma passagem Com o presidente Lá E o Vasco Na mão dele Também Não se deu bem Tem que entrar Um cara Que igual o capitão Falou Que gosta realmente Do Vasco Da gama Que seja Um cara Que realmente Vai colocar o Vasco Para ser o que o Vasco É Tem muito tempo Também que o Vasco Não consegue ganhar nada Caindo para as divisões E lutando Para o rebaixamento E o Vasco Não merece isso O Vasco merece Disputar títulos Hoje um dos melhores Programas apresentados Aqui no Vale Esportivo O pessoal da produção Está afirmando Para a gente Está com audiência Enorme Obrigado pela audiência E para fechar Evidentemente A gente fala Do Goianésia Esporte Tem dois Aqui que são Ex-perno Goianésia Professor Jota Que é o técnico Do sub-18 E o ex-técnico Do Goianésia Que fez melhor campanha Chegou duas vezes Duas vezes Na fase semifinal Do campeonato Goiano Ou Tassi Mané Garrincha Foi o campeonato Goiano E a Copa Goiás A Copa Goiás Isso Você chegou duas vezes Duas vezes Perdeu para o Goiás Todas as duas vezes Não O Goiás Foi o tempo normal O empate aqui Todos os jogos O empate aqui Eu perdi lá Professor Jota O Goianésia O que a gente pode falar Nós sabemos Que o Goianésia Está aí na segunda divisão Tem Jaraguá próximo Vai ser um clássico Tem Crack de Catalão Que na minha opinião É um dos favoritos A subir Tem o Santa Helena Tem A Becate E tem a Evangelica Tem mais time Para brigar com o Goianésia São quatro Que vão subir Professor Não é possível Que a gente não sobe Professor Será que a gente sobe Dessa vez Dessa vez não Que nós ficamos Sete, oito anos Na primeira Vai depender Do dinheiro Se o prefeito Dê um dinheiro Para o Goianésia Fazer um time bom Agora Nós estamos No final Zinho de janeiro Isso já era Para acontecer Um planejamento Você tem que ter Um planejamento Para fazer um time forte Um time para subir São como você falou Quatro jogadores Quatro times Sobem para a primeira divisão Quatro times Então se você quiser Um time forte Você sobe Mas Só quando eu falo Do prefeito Ele tem que dar O dinheiro Foi colocado Recentemente Na lei orçamentária Para 2018 Trezentos Pau para o Goianésia O dinheiro lá tem Tem um orçamento Falta a boa vontade O senhor acha Que tem que ter Um planejamento Também já Da diretoria de futebol Da direção Quem vai ficar Quem vai ficar Na direção Isso Fala ou é planejamento Da prefeitura Planejamento Os dois Tanto na parte Do dinheiro Do prefeito Como na parte Da diretoria Como também Na parte Do sócio torcedor Você tem que fazer Um planejamento Com dinheiro Para fazer um time forte Já tem que começar A trabalhar Já tem que começar A trabalhar Eu acho que Já estamos atrasados Se você quer Um time forte Um time para subir Você tem que fazer Um time forte Eu acho que Até penso No programa passado Eu falei Que o Renato Não era Mas eu tenho Falando Uma fonte segura Uma fonte segura O Renato Vai ajudar Quantos mil Quantos mil Acho que Esses trezentos Que está lá na cama Para subir E se o Renato Sai Agora Vai ter Na pauta Dia 22 Ou no fevereiro Se ele for Carçado No segundo instante Aí já muda Acho que Já dá Uma melhorada É Mas muda Todo o planejamento Muda tudo Para bem Ou para pior Eu acho que Deve melhorar Porque Não sei se vai ser O termal Se for o termal Deve melhorar Mesac Magalhães Você quer falar Primeiro Da política Futebolística Ou só dentro de campo Não Eu acho que Eu vou falar Dentro de campo Isso aí não importa Para mim Eu acho que O importante É o Goianese E eu tive Fui jogador Do Goianese Todo mundo sabe Fui treinador Do Goianese Fui diretor Do Goianese E eu espero Que o Goianese Possa vir forte Apesar que A gente sabe Das dificuldades Mas sobe Quatro equipes E com certeza O Goianese Vai ser uma Dessas equipes Eu acho que Tem que começar Esse trabalho Você aposta Que o Goianese Sobe Eu aposto Dependendo De política Você está Renatão Com 15 Com 45 De termal Sobe 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 Porque é Quatro times Para subir Eu acho que O Goianese Tem força Para subir Agora tem que Fazer um planejamento E um trabalho Antes Na minha opinião Eu fazia Jota Eu fazia Assim Eu mais ou menos Uns 30 dias 40 dias Que seja 50 dias Antes do campeonato Eu começava Já Ia olhar Alguns jogadores Para trazer Jogador barato Para depois Não ter que correr Atrás de jogadores Porque depois Não vai ter Como trazer Os jogadores Caros Então O Goianese Como não está Tendo dinheiro Até então Não tem o dinheiro Então tem que Correr atrás De jogadores Bom e barato Professor Capitão Ser um cara Mais sereno Tranquilo Em relação Aos quatro Que sobem Na sua opinião Eu vou falar Os meus Crack de Catalão Goianésia Goiânia E Santa Helena Não é isso? Na minha opinião Só Acho que Goianésia Essa vez Vai Na sua opinião É muito cedo Para a gente Analisar Mas pelo nome Eu gosto De analisar Vendo os Times jogar Quando eu vejo O time jogando A gente Analisa O time É melhor Mas pela cidade Pelo nome Pela situação Financeira Dos times Eu concordo Pela camisa Esses quatro Que você citou Sobem Os quatro Tem alguma novidade Eu acredito Que essa Becate Sobe Essa Becate É uma estrutura Fortíssima É o segundo Tipo de Catalão E é um time Forte De empresário Um time Com muita estrutura Com muito dinheiro Principalmente O Nonato Teve lá Sabe disso Foi o artilheiro Lá Da terceira E com certeza Essa Becate Para mim Na minha opinião É um dos que vai subir Olha meus amigos Na semana que vem Já Nós vamos estar Já com a legenda Vamos estar com O whatsapp Para mandar A sua mensagem A gente vai estar Passando as informações Para vocês E evidentemente Nós vamos cada vez mais Estruturando O nosso programa Vale Esportivo No próximo mês Nós vamos estar já Com o programa 11 horas também Com o novo apresentador Possivelmente o Luiz Marcos Vai estar por aqui Apresentando mais O programa de notícia E evidentemente Nós vamos trazer A movimentação Do futebol amador Porque está parado O futebol amador Não é meu exato Agora só fevereiro e março Agora só março e fevereiro Né? Neste de março Professor Neste de março Passa a picha para nós Começa o campeonato Amador Deste de março Porque o segundo semestre Não vai ter Por causa do Guadalho Então o bicho Então o bicho vai pegar Neste campeonato Amador Então já vai ter Vem acompanhando De verdade Trazendo as informações Quem sabe transmitindo jogos Ao vivo O bicho vai pegar Olha, Jota Nós sabemos que O campeonato passado Amador Foi muito bom Interessante Muito bom Então a tendência É melhorar ainda Aqui na valetvbrasil.com.br No facebook.com Barra Vale TV Brasil Obrigado pela audiência Na minha opinião Um dos melhores programas Já que nós estamos no ar Obrigado pela participação Qual o recado Você manda Para a torcida do azul Você que foi jogador Do Goianesa Esporte Clube Você fez aquele gol Da classificação A Rio Verde Depois nós perdemos De um a zero No sufoco Aqui na melhor campanha Do Goianesa Na minha opinião Um dos melhores times Do Goianesa Esporte Clube Foi quando você jogou Ali no meio de campo Junto com o Robson Junto com o Major E o Mauricinho Coordenando o ataque Tinha o Daniel E o Maurício Caio E também O Zinho sempre participando Era esse? Faltou o sistema defensivo Vamos ver se eu lembro Luciano Fabiano Renatão E Erivel Era isso? E o goleiro Malucão René Isso aí Um time que marcou Naquela época Na época sem erro Naquela época Não tinha dinheiro A gente jogava com amor Naquela época Todo mundo Jogava com prazer Não estou falando Que o pessoal Da Gola não joga Mas hoje Envolve muito dinheiro Tanto é que O Goianesa caiu Com situação de dinheiro Todo mundo sabe disso E nós lá Não tinha essa preocupação Com dinheiro A preocupação nossa Era jogar Quando você fez Aquele gol No Rio Verde Foi bola parada Você subiu de cabeça Baixinho no meio Dos grandão No Rio Verde Lá E fez o gol Nós ganhamos Lá dentro do Rio Verde Você lembra? Então Aquele gol lá Foi uma bola Não foi de cabeça O segundo gol Foi do Daniel Primeiro foi a bola Sobrou pra mim Entrando pra grande área Entrando pra pequena área Ela sobrou Bati e fiz o gol E ali nós ganhou De dois a um E nós classificamos ali Em cima do Rio Verde Tirou a bola Dentro do gol Com o goleiro batido René Batista Você lembra no finalzinho Época boa né Muito boa Aquela época Acho que o Goianés Igual te falei Depois o René Foi jogar em time grande Outros jogadores Se destacaram Também saíram O Major O Leandro Major Estava vendido Para o Goiás No último jogo Contra o Anápolis De Barra da Chuva Ele acabou tendo A condução Flaturou Numa das pernas Foi a perna Ou foi o ontem Foi o joelho O joelho né Então ele acabou Não indo para o Goiás O Goiás recuperou Mas não deu certo Muitos jogadores Se destacaram naquela ocasião Né Mersac Então Aquela época lá Inclusive até eu mesmo Tinha uma proposta De saída E acabou não concretizando O Fabiano também tinha O René saiu Então o Major tinha Então vários jogadores O Daniel tinha Porque naquela época Todo mundo fez Um bom campeonato Ele não tinha um jogador Assim que era o Estrela Todo mundo jogava No conjunto Só tinha o Maurício mesmo Que na minha opinião Era um pouco mais diferenciado Era o craque do time Era o craque do time A gente corria para ele Fazia todas as jogadas Para ele E deixava ele à vontade Para fazer os gols Para enfiada de bola Para o Daniel Para o Maurício Cabro Para os outros jogadores Que de frente Mas é época boa Dá saudade De vez em quando Eu fico lembrando Assim daqueles momentos Que passou Um momento muito bom Dentro da minha carreira É inesquecível Aquele time norte de 2000 Professor Jota Um abraço para o senhor Obrigado pelos comentários Cada vez mais efetivando Aqui a nossa bancada E o senhor sempre É bem-vindo aqui Viu professor Obrigado Jota Queria só dar um aviso Aí Jota De mandar um aviso Muita gente Ligando para mim Inclusive Tenho quase certeza Que foi pelo programa passado Muita gente De Vila Profício Nessa região Toda aí Do Vale São Patrício O treinamento Nós vamos fazer Uma peneira Para o Goianésia Sub-18 Que nasceu em 2000 Dia 16 17 e 18 Isso vai acontecer Na Planag No Módulo E no Estádio Então dia 16 17 Vamos fazer um peneirão Vamos escolher 30 jogadores Para disputar O Sub-18 Do Goianés Tá certo Obrigado professor Um abraço para o senhor Mezac Também obrigado Boa noite Manda um abraço Para que você não despede ninguém Quer mandar um abraço Para Cristal Para sua filha Mandar um abraço Para Cristal Um abraço para Cleide A minha esposa E vou tornar Mandando abraço Acho que Hoje eu estou residindo Lá em Mozarlândia E quer mandar um abraço Para os meus amigos Todos os amigos E para uma nova diretoria Que vai surgir lá agora Que é o Flamenguin Já viu falar no Flamenguin Jorge? É antigo É Flamenguin Não é não? O Flamenguin Vai voltar agora O Flamenguin Ficou inativo aí Muitos anos Que lá O Flamenguin Parou Era o Mozarlândia Agora inclusive O Flamenguin Vai voltar Eu recebi uma proposta De convite Para mim ser o treinador Flamenguin Eu estou analisando isso aí E futuramente O Flamenguin Vai fazer um projeto A gente vai fazer Para disputar Uma terceira divisão Do Goiás Você está vestindo Hoje o que aí? O que você está vestindo? Lola Baipitanga Olha E o seu professor Está vestindo Aramiz? Não Eu queria só Mandar um abraço Para o meu patrocinador Visão contabilidade Lá Roda Biscuza Lá A professor Capitão Jota Aqui na Vale TV Nós trabalhamos hoje Eu na apresentação Os comentários Professor Jota E o convidado especial Nezaco Magalhães Obrigado também Ao Talisson E o Leandro Estão ali Na produção Hoje o programa foi Quase sem Tranquilo Beleza Então valeu Abraço A gente volta amanhã A partir das 18h30 18h40 Em mais uma edição Do Vale Deportivo Boa noite Fui galera